Tá de dieta? Então vem fazer esse sorvete proteico delicioso, tem pouquíssimas calorias e pode comer todo dia na dieta de emagrecimento. Um maracujá grande, com bastante polpa. Leva pro liquidificador. Acrescenta um pote de iogurte natural desnatado. E um scoop de whey, usei o de baunilha. Mel a gosto. Pode bater no liquidificador sem pena, quanto mais bater mais ficará cremoso. Coloca numa vasilha. Leva pro congelador até firmar. E vai ficar um sorvete maravilhoso, acredite! Dá pra fazer dieta sem sofrimento. Se inscreve no canal. Comenta, curte e compartilha o vídeo. Ativa o sininho e até a próxima, meus amores!